De berço, né, nessa vontade aí de fazer alguma coisa boa para as pessoas. A mensagem, né? Exatamente, exatamente. Eu sou muito feliz de fazer isso. Para mim é gratificante apoiar, ajudar. A gente tem hoje muitos projetos. Falando um pouco assim da minha história, principalmente com água no deserto. Esse água no deserto, ele surgiu assim, como eu sou uma pessoa de fé, sabe, Luciano? Eu acredito muito em sinais. Tem pessoas que não acreditam, a gente respeita naturalmente, mas eu acredito muito em sinais. Há muitos anos atrás, antes mesmo até de ser pastor, eu tive um sonho assim impressionante, que mais parecia uma visão. Esse sonho aí, eu estava num lugar muito deserto, só via assim, o deserto mesmo, areia para todo lado. E aparecia um homem naquele deserto que falava assim para mim, cuida deste lugar. Aí eu falei, mas desse lugar deserto? Ele falava assim, olha bem. Aí quando eu olhava, eu via águas vindo no deserto. Águas vindo no deserto. E ali se formava tipo um cais, um porto, tipo um porto seguro. E aí Deus falava assim para mim, naquele sonho, olha, cuida, preserva isso. Porque muitos virão beber da água no deserto. Sinal. Sinal. Exatamente, Luciano. E aquilo para mim foi muitos anos atrás, nem sonhava. No começo a gente até pensou, como eu sempre gostei de música, sou compositor. Eu acho que é um porto de música.